Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Estela e todos que nos acompanham aqui e também pelas mídias, muito bom dia. Hoje a gente fica ouvindo aqui as falas, uma hora a gente se emociona, a vereadora Estela abriu hoje aqui falando da questão da cesta básica, a forma de distribuição, isso toca muito o coração da gente. Depois a gente vai ouvindo a questão dos médicos, vereador Júnior, eu acho que é algo que está na cabeça da gente há bastante tempo, principalmente porque nós passamos por duas seis esse ano, tratando justamente das questões de saúde, a questão da água, enfim, a gente, numa última sessão legislativa, a gente faz realmente uma retrospectiva. Eu fiz uma viagem de introspecção de três dias, eu até desliguei o WhatsApp e eu achei que da minha vida esse ano foi o ano mais difícil, mais desafiador, muitas perdas e eu acho que as perdas, as pessoas que saem da nossa vida são irreparáveis, foram. Hoje a vereadora Thelma estaria fazendo 63 anos. Então sonhei com ela, fui dormir pensando nela, acordei pensando nela, a gente vem pra cá e toda vez que a gente começa a falar muito de saúde, é impossível a gente não sentir a falta da Thelma nessa casa. Para a minha honra, por parte? Claro. Só pra deixar registrado a importância dessa fala da vereadora que tem feito tanta falta nesta casa, né? Uma profissional de saúde, imagina o momento que nós passamos de pandemia, né? Quanta falta que nos fez e foi boa a lembrança aí, parabéns, viu? É uma falta muito grande, realmente, né? Alguém que a gente esperava nesse momento poder contar com a experiência, enfim, com a forma generosa de compartilhar aquilo que conhecia, principalmente na área da saúde, mas em todas as áreas. Me honra com a parte, vereadora. Vereadora Chiara, a senhora foi muito feliz nessa lembrança. Até mesmo hoje, o vereador Coronel Meira colocou, nós vamos pra cima, brigamos, tentamos de todas as maneiras, mas a vereadora Thelma nos traria informações concretas, nos ajudaria a entender melhor tudo isso que está passando, não nos deixaria tanto no escuro, o qual nós estamos hoje diante de um cenário caótico na área da saúde, está fazendo uma falta muito grande. Eu acho que, até mesmo diante da data, essa Câmara Municipal não pode deixar passar, presidente Marcos, até a Chiara, nós já falamos, eu acho que é a pessoa que pode conduzir isso, nós temos que fazer uma homenagem justa para a Thelma, justa, uma homenagem justa, que ela merece todo o trabalho que ela realizou. Então, eu acho que fica aqui, a Chiara pode encabeçar isso, nós já conversamos a respeito, eu acho que essa Câmara Municipal pode fazer uma homenagem justa a ela, na questão de deixar o legado dela registrado num prédio público, algo memorável para essa casa, para essa cidade. Ela estaria nos ajudando demais nesse momento que a gente vive hoje da saúde. Vereadora Chiara. Pois não? No mínimo, o nosso Hospital das Clínicas, no mínimo. E se a gente precisar conversar com o Estado, nós vamos conversar com o Estado para essa possibilidade. Se já tem outras pessoas aí, pensando em outros nomes, saiba que vai ter uma briga aqui com a Câmara Municipal, que vai tentar emplacar o nome da doutora Thelma naquele local que ela merece, com certeza. Era um sonho dela, a Faculdade de Medicina, ela participou das discussões, ela pode ter certeza que seria muito importante essa homenagem. Sem dúvida. Vamos abrir um diálogo, a gente sabe que o Hospital das Clínicas foi construído pela Universidade de São Paulo, a gente tem todo o respeito pela história da universidade, eu imagino que a universidade já deva ter apresentado sugestões à Assembleia Legislativa, não somos nós que damos esse nome, é a Assembleia Legislativa. Então, eu acho que a gente pode, sim, seria uma honra termos o Hospital das Clínicas com o nome da Thelma, claro, óbvio, uma homenagem muito justa. E um registro, né, presidente? A Thelma, ela é a primeira mulher vereadora que faleceu. Então, não é o fato histórico que nós gostaríamos, né, mas é o fato, né, e poder trabalhar com a Thelma aqui nessa Câmara foi uma honra para todos que tiveram essa oportunidade, né, então eu acho que seria muito bacana a gente ter esse registro, né, na cidade. E outros, e o presidente, eu acho que a gente não pode esquecer, né, que os prédios públicos municipais também, né, podem aí estar homenageando a Thelma com o nome, né. Eu poderia aqui, presidente, ficar falando, né, de tudo aquilo que nos motivou ao trabalho durante esse ano de 2021. Mas você sabe que, infelizmente, é um ano que, para mim, se encerra sem que eu queira me lembrar muito dele. Não sei os demais vereadores, mas eu, sinceramente, gostaria de esquecer muita coisa que nós vivemos nesse ano, muitas decepções que vivemos nesse ano, né, e eu acho que fica, lógico, o aprendizado, sempre é um aprendizado, e a esperança de que a gente vai ter um 2022 mais próspero, né, que a cidade realmente consiga encontrar, né, um caminho de crescimento e que traga a felicidade para as pessoas que vivem aqui, né. Eu acho que a cidade está triste, as pessoas estão tristes, e se a gente puder trabalhar para melhorar um pouquinho, que seja um pouquinho, né, tudo isso, que a gente tenha à disposição, que tenha a vocação para que a gente consiga realizar. Então, presidente, era só isso que eu gostaria de falar, nós temos projetos importantes aí, né, a serem discutidos, e eu guardo aí as discussões para a hora adequada. Muito obrigada. Obrigada.